Música Acontece hoje, dia 24 de junho, o primeiro arraiado IEP Curso, aqui em Águas Líderes de Goiás. Foi um evento organizado pelos alunos, juntamente com os professores e a direção. Como vocês podem perceber, está repleto de alegrias, tem diversas comidas típicas, entre diversas brincadeiras. Acompanhe um pouquinho de como está sendo esse evento. Música Esse arraiá, ele vem com uma alegria muito grande, porque devido à pandemia, a gente não conseguiu realizar o arraiado IEP. Então, esse é o primeiro arraiado IEP. É uma forma de a gente estar trazendo alegria para os nossos alunos e finalizando o nosso semestre com muita alegria. Alguns participaram, vieram e feitaram a escola. Uma turma fizeram as comidas típicas, outras ornamentaram toda a escola. Então, teve uma participação muito grande dos alunos, tanto na construção do evento, quanto na participação no treinamento das danças. Eu sempre falo para os nossos alunos, que quanto mais curso, melhor. Sem o mercado de trabalho, hoje está muito difícil, não está fácil. A gente tem que se qualificar. E o mais importante é que o IEP vem para qualificar as pessoas, somente ao jogo de águas lindas. Então, se não tem idade para você fazer curso, então prepara, pode fazer o curso técnico. Que se Deus quiser, o IEP, a partir de janeiro do ano que vem, vai ter uma base com todos os alunos que estudaram aqui com o curso técnico, que estão desempregados, para a gente tentar colocar ele no mercado de trabalho. O IEP, a partir de janeiro do ano que vem, vai ter uma base com todos os alunos que estudaram aqui com 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 os al